Gente, a situação é a seguinte, ó, a gente tá aqui vendo hotel, todo mundo preocupado e tal, aquela cidadã ali, ó, vai cantar no estádio, eu não sei quantas mil pessoas vai ter lá hoje, 50 mil, 30 mil, 40 mil, se tivesse 10 mil, ela vai cantar, o que que ela tá fazendo? Comendo um salgado de salsicha, né, Kelly? Isso aqui já tá de boa, né, dando uma atualizada no Instagram, vendo os seguidores e comendo um salgado de salsicha ali, porque estamos em BH, terra da comida, tá bom? Tá quentinho? É, tá bom ali, ó, preocupação zero com a vida, e volta pra casa hoje ainda, se bobear vai cantar de noite em outro lugar, é, ó lá, viu só? Amanhã você canta, meu Deus do céu. E o Beto tá aqui, ó, Beto acho que tá acordando agora, né, Beto? 85% acordou já, UD. Onde está o UD? E aí, ó, Beto acho que tá 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 aí, ó,